JANELA INTERNACIONAL Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões da política mundial, à análise da política externa do governo Lula e ao acompanhamento da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa, Janela Internacional, está sendo gravado no dia 21 de fevereiro pela manhã e você vai assisti-lo logo mais a partir das 15 horas. Por conta do tempo apertado entre a gravação e a divulgação, esse programa, essa edição da Janela Internacional, terá uma única parte. Como vocês sabem, em geral há duas partes nesse programa. Um panorama da situação e, em seguida, uma entrevista. Nesta edição, dado o curto espaço entre a gravação e o momento em que ela vai ao ar, haverá uma única parte, ou seja, esse panorama da situação. E nós vamos começar esse panorama pela Ucrânia. Continuam chegando informações muito controvérsias sobre o que está ocorrendo no campo de batalha, Mas, no terreno da economia e da política, crescem os sinais de que está custando cada vez mais caro, tanto para os Estados Unidos, quanto para vários países europeus, sustentar o esforço de guerra ucraniano. Como vocês sabem, eles estão lutando a guerra até o último ucraniano. Essa é a política que orienta os Estados Unidos e a União Europeia. Esse quadro de dificuldades crescentes para o campo Ucrânia, OTAN, União Europeia e Estados Unidos ficou bastante evidente numa entrevista recente que Vladimir Putin deu a Tucker Carlson. Essa entrevista, com legendas em português, está disponível no site da Fundação Perseu Abramo na sessão do noticiário internacional. Tucker Carlson é um jornalista estadunidense conhecido por seu apoio a Donald Trump. Putin, na entrevista a Carlson, expôs para o mundo ocidental suas opiniões sobre o conflito com a Ucrânia, os antecedentes históricos na região, sua visão acerca das relações da Rússia com o mundo e, mais especificamente, com o Ocidente e com a China. Evidentemente, também expôs suas opiniões controversas e muito conservadoras em diversos temas. A impressão geral da entrevista é que Putin conta com a vitória da Rússia na guerra. Ademais, a entrevista certamente tem também um significado na disputa interna dos Estados Unidos na eleição presidencial que ocorre esse ano, em novembro, e que, pelo menos a preços de hoje, será disputada entre Donald Trump e Joe Biden. Trump já disse que, assumindo o governo, ganhando a eleição, vai ter como uma de suas prioridades dar um fim ao conflito na Ucrânia. Por outro lado, se isso foi ou não uma pegadinha, o fato é que Putin disse ter preferência por Biden, que ele disse que é mais previsível. Analisem vocês qual é o significado disso na disputa estadunidense. Passamos agora para um segundo tema, que é o da Argentina. Em 2 de fevereiro, como nós já comentamos noutra edição da Janela Internacional, o governo do Javier Milley teve uma aparente vitória política ao ver aprovada pela Câmara dos Deputados da Argentina, aquela que ficou conhecida como Lei Omnibus. Milley ganhou graças ao apoio da chamada oposição dialoguista. No entanto, essa foi uma aprovação da lei no geral. Em seguida, cada artigo passou a ser analisado individualmente. Esse segundo processo de análise individual dos artigos teve início no dia 6 de fevereiro, e o governo Milley passou a ser derrotado na análise dos artigos caso a caso. Em razão disso, o governo e a bancada ligada ao governo decidiu parar todo o processo. Enquanto isso, ou seja, enquanto seguem as negociações, as votações, os debates no Congresso, a situação econômica e social vem se deteriorando com uma rapidez muito grande. Já se fala que a situação de 2024 lembra a situação de 2001, quando houve uma imensa crise na Argentina e que levou, inclusive, à deposição de sucessivos presidentes. O ministro da Economia, do Javier Milley, diz que março e abril será o momento mais difícil. E, segundo as últimas projeções, a pobreza na Argentina chegou a 57,4%, ou seja, chegou a 27 milhões de pessoas em janeiro de 2024. Isso significa um salto entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 de 10 pontos percentuais. E essas informações, dizem alguns, estão subestimadas. O diretor de um dos centros que vai acompanhando essa temática do crescimento da pobreza disse, numa entrevista, o seguinte, a pobreza de fevereiro e março será maior do que a de janeiro, com um pico ao redor de 60%. Fecha aspas. Portanto, o que vai ocorrer nas próximas semanas será um agravamento da situação econômico-social, que certamente terá impacto político. É bom lembrar que isso, como ocorreu aqui também no nosso país, não é um efeito colateral e não é também alguma coisa inesperada. Faz parte do plano. Lembre-se do nosso cavernícola que dizia, vim para destruir. Javier Milley tem a mesma pegada. Vamos ver como o povo da Argentina reage a esse acelerado. Falemos agora de um terceiro assunto, que é a viagem do presidente Lula à África. Foi a primeira viagem internacional do ano de 2024. Ele esteve primeiro no Egito e depois na Etiópia. A passagem do presidente Lula pelo Egito teve relação com os 100 anos de relações entre as duas nações. O Egito também é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. Na segunda parte da viagem, o Lula foi à Addis Abeba, capital da Etiópia, onde ele participou como convidado da 37ª cúpula de chefes de Estado e governo da União Africana, que é uma entidade que reúne as 55 nações do continente africano. A presença do Lula nessa atividade não é uma coisa banal. Em geral, só governantes africanos participam dessas reuniões de cúpula. Ou seja, a presença do Lula significa um ponto alto do ponto de vista das relações diplomáticas entre o Brasil e o continente africano. Essa presença coincide, sempre é bom lembrar, com a presidência do Brasil no G20. e também tem, portanto, relação com isso. Muito bem. Na segunda etapa da viagem à África, ou seja, nessa visita à Addis Abeba, à Etiópia, o Brasil anunciou que fará doações para a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, e Lula deu uma entrevista coletiva em Addis Abeba, onde ele disse o seguinte. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de gada não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre o exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. o Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto porque não é o presidente que decide. Já vai precisar ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU, a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. é preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gálico com o povo palestino não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 170 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. o que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Eu digo todo dia a invasão do Iraque não passou pelo conceito de segurança da ONU. A invasão da Líbia não passou pelo conceito de segurança da ONU. A invasão da Ucrânia não passou pelo conceito de segurança da ONU. e a chacina de gada não passou pelo conceito de segurança da ONU. Aliás, a decisão tomada pelo conceito não foi cumprida. Então, como foi cumprida a decisão penal tomada agora no processo da África do Sul? O que nós estamos esperando para humanizar o ser humano? é isso que está faltando no mundo. O Brasil continuou a solidaried ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas. Sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Dessa fala que vocês ouviram na íntegra eu quero enfatizar o seguinte trecho abre aspas o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. A resposta de Benjamin Netanyahu primeiro-ministro de Israel a essa declaração de Lula foi a seguinte abre aspas as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Fecha aspas. Isso que eu acabei de ler entre aspas foi uma declaração do Benjamin Netanyahu pelo X em resposta à declaração feita pelo presidente Lula na coletiva em Addis Abeba. O resumo da fala do Benjamin Netanyahu é holocausto. A frase de Lula cita o holocausto? Não. Repitamos o que Lula disse quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula falou do ponto de partida não do ponto de chegada e também por isso essa comparação que Lula fez está correta correta politicamente e correta historicamente. Aliás os pontos de contato entre o nazismo e o sionismo vem sendo indicados há tempos por celebridades como Einstein e Anna Arendt por judeus que estiveram presos nos campos de concentração por intelectuais mundo afora ontem e hoje. Mesmo assim várias pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil seguiram repetindo que teria havido imprecisão histórica na crítica de Lula. Alguns chegaram inclusive a acusar Lula de revisionismo. Bom não é fato. primeiro porque nazismo e sionismo são variantes do racismo e na base do racismo do sionismo e do nazismo está a desumanização do oponente. Para o sionismo raiz os palestinos não seriam seres humanos. Para os nazistas homossexuais ciganos judeus comunistas e outros indesejados não seriam seres humanos. disseminar essa compreensão entre aspas desumanizada como é óbvio contribui para quem está implementando o extermínio. Portanto está completamente correto o compero Lula ao identificar a afinidade de base entre o que os nazistas pensavam quando Hitler resolveu matar os judeus e o que Israel faz contra os palestinos hoje. Não são seres humanos então poderiam na opinião de nazistas e de sionistas ser maltratados espesinhados e mortos. De outubro para cá foram assassinados na faixa de Gaza cerca de 30 mil pessoas na sua esmagadora maioria crianças mulheres e civis. Aliás se algo poderia ser acrescentado ao que Lula disse é que esta atitude de Israel e do sionismo não começou agora. A frase de Lula também está certa entre outros por um segundo motivo a saber o extermínio do nazismo contra os judeus não começou nos campos de concentração. Os campos de concentração aquilo que os nazistas chamaram de solução final os campos de concentração vieram como o próprio nome diz ao final. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada houve uma escalada e durante essa escalada muita gente de bem entre aspas olhou para o lado e não condenou o nazismo. Quando o Hitler resolveu matar os judeus ainda não havia campos de concentração mas já havia a política de desumanização e de violência crescente. Passar o pano naquela época deu no que deu. Quem passava o pano nos anos 20 e 30 podia alegar mesmo que hipocritamente ignorância. Quem passa o pano hoje não tem nenhuma desculpa inclusive porque o genocídio contra os palestinos está sendo feito ao vivo e já sabemos como essa história termina se ela não for interrompida. Tem dois milhões de palestinos e palestinas em Rafah. Milhões de palestinos e palestinas foram afetados desde o Anakba em 1948 e o governo de Israel sabe muito bem o que fez e o que está fazendo. Apesar disso parte da imprensa brasileira segue trombeteando as reclamações do governo de Israel. A mais recente dessas reclamações veio do ministro de relações exteriores de Israel que disse o seguinte no X abre aspas Presidente do Brasil Lula oficial milhões de judeus em todo o mundo estão à espera de seu pedido de desculpas como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez levou milhões de pessoas para guetos roubou suas propriedades as usou como trabalhadores forçados e depois com brutalidade sem fim começou a assassiná-los sistematicamente. Bom não é necessário muito esforço para ver que parte disso que ele acabou de citar no seu tweet é exatamente o que vem acontecendo na Palestina e com o povo palestino há décadas levou milhões de pessoas para guetos roubou suas propriedades as usou como trabalhadores forçados e depois com brutalidade sem fim começou a assassiná-los sistematicamente. Continuo a leitura do tweet no X do ministro de relações exteriores de Israel começou a assassiná-los sistematicamente primeiro com tiros depois com gás uma indústria de extermínio de judeus de forma hordeira e cruel Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente não importava para eles se eram idosos bebês e deficientes eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas eles sequestraram bebês se não tivéssemos um exército eles teriam assassinado mais dezenas de milhares de novo interrompo a leitura para dizer que assassinato de civis e de inocentes vem ocorrendo em Gaza nesses últimos meses de maneira sistemática e impiedosa inclusive assassinato de bebês sigo a leitura do tweet do ministro das relações exteriores de Israel que vergonha sua comparação é promíscua delirante vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas até então continuará sendo persona não grata em Israel fecha aspas o que eu acabei de ler repito é um tweet no X do ministro das relações exteriores de Israel como se vê a técnica do ministro na sua postagem é a mesma do Benjamin Netanyahu frente a uma crítica dizer holocausto e acusar os críticos de antissemitismo o ministro das relações exteriores do Brasil Mauro Vieira reagiu duramente a isso e eu vou ler aqui a declaração distribuída pelo governo brasileiro abre aspas as manifestações do titular da chancelaria do governo Netanyahu de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de estado de um país amigo o presidente Lula é algo insólito e revoltante uma chancelaria recorrer sistematicamente a distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave é uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel com recurso a linguagem chula e irresponsável estou seguro de que a atitude do governo Netanyahu e sua antidiplomacia não refletem o sentimento da sua população o povo israelense não merece essa desonestidade que não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu em mais de 50 anos de carreira nunca vi algo assim nossa amizade com o povo israelense remonta à formação daquele estado e sobreviverá aos ataques do titular da chanceleria de Netanyahu o ministro Israel Katz distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito em política doméstica enquanto atacou o nosso país em público no mesmo dia na conversa privada com nosso embaixador em Tel Aviv afirmou ter grande respeito pelos brasileiros e pelo Brasil que definiu como a mais importante nação da América do Sul esse respeito não foi demonstrado nas suas manifestações públicas pelo contrário não é aceitável que uma autoridade governamental haja dessa forma além de tentar semear divisões busca aumentar sua visibilidade no Brasil para lançar uma cortina de fumaça que encubra o real problema do massacre em curso em Gaza onde 30 mil civis palestinos já morreram em sua maioria mulheres e crianças e a população submetida a deslocamento forçado e a punição coletiva isso tem levado ao crescente isolamento internacional do governo Netanyahu fato refletido nas deliberações em andamento na corte internacional de justiça é este isolamento que o titular da chancelaria israelense tenta esconder não entraremos nesse jogo e não deixaremos de lutar pela proteção das vidas inocentes em risco é disso que se trata o embaixador de israel em brasília e o governo Netanyahu foram informados de que o brasil reagirá com diplomacia mas com toda firmeza a qualquer ataque que receber agora e sempre muito bem notem que no texto do ministro Mauro Vieira ele faz referência a punição coletiva outra semelhança muito forte entre o que os nazistas fizeram e o que Israel está fazendo também no texto de Mauro Vieira ele se refere ao aproveitamento em política doméstica e sobre a política doméstica no dia de hoje um dos jornalões do nosso país publicou uma manchete que diz crise Lula Israel da munição à oposição vejam que o que está dito aqui é que uma parte da oposição apoia um governo genocida o governo de Israel mas a manchete que tenta posar de isentona diz que crise Lula Israel dá munição à oposição ou seja é inacreditável a atitude de uma parte do oligopólio de mídia no nosso país inacreditável não sei se é bem a palavra porque é assim que eles agem há muito tempo bom há quem diga que não se deve usar a palavra de Deus em vão e com certeza não se deveria usar a palavra holocausto para tentar justificar um genocídio a palestina será livre os sionistas serão derrotados e usando parte do que está dito no post do ministro de relações exteriores de Israel poderíamos dizer que ainda não é tarde para parar a guerra ainda não é tarde para por fim na ocupação ainda não é tarde para aprender história ainda não é tarde para pedir desculpas só que pedir desculpas à humanidade Israel deve desculpas à humanidade como bem disse o nosso companheiro Celso Amorim por fim por fim no dia 20 os Estados Unidos vetaram pela terceira vez uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para estabelecer um cessar-fogo imediato no conflito veja que veja que os Estados Unidos tem as mãos cheias de sangue cheias de sangue pela terceira vez vetam uma resolução no Conselho de Segurança que tentava estabelecer um cessar-fogo essa proposta que foi vetada pelos Estados Unidos foi apresentada pela Argélia e teve o apoio de 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança Para encerrar aqui o nosso programa quero informar que neste sábado dia 24 de fevereiro começa o curso de formação de internacionalistas organizado pela Fundação Perseu Abramo é um curso híbrido ele terá aulas presenciais e será transmitido ao vivo as inscrições já estão feitas a abertura será como foi dito no sábado 24 de fevereiro com a participação da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Rosa Luxemburgo que está participando da iniciativa depois nós teremos uma aula sobre política de relações internacionais do PT e uma aula sobre política externa do governo brasileiro no dia 9 de março segue o curso tendo como temas América Latina história e dilemas atuais e África história e dilemas atuais depois no dia 23 de março nós teremos China e Estados Unidos em pauta depois no dia 6 de abril será a hora de debater a Ásia e a Europa no dia 20 de abril haverá uma discussão sobre economia política internacional e teorias acerca das relações internacionais e finalmente no dia 4 de maio sábado nós teremos uma discussão sobre questão climática e questão alimentar e um debate sobre a conjuntura mundial no momento atual é isso espero que vocês acompanhem esse curso de formação internacionalistas pelas redes sociais da fundação Perseu Abramo com isso nós encerramos mais esta janela internacional o que o o o o o A CIDADE NO BRASIL